Música Antilene, com este alimento, eu servo minha aliança contínua, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aí, eu encontro você no mistério, em océanos deep, minha fé vai estar. E eu vou chamar por seu nome, e mantenho meus olhos above os waves, Quando oceans rise, my soul will rest in your embrace, For I am yours, you are mine. Música 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 Lucas, estão em chanel, eu selo minha aliança contigo, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo, Tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo, Tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Senhor da glória, no Teu nome santo Nós declaramos Lucas e Mitilene Unidos pelo laço do matrimônio Segundo a Tua vontade E conforme estabeleceste Para bem deles E em nome de Jesus Assim te louvamos e agradecemos Amém Amém